Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Vai, minha filha Quem é filho de Umbanda, balança, mas não cai Chama povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, Balança, mas não cai Chama povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Quem é filho de Umbanda, quem é filho de Umbanda, Balança, mas não cai Chama povo de Umbanda, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai Ai, Prima Ponto, Prima Ponto, com seu pai